Oi meus amores, tudo bem com vocês? Meus amores, aqui pra falar pra vocês que eu fiz a minha cabela de espelha, vou botar um cofiro de salão, né, porque eu não sei ver, graças a Deus o filho demorou, mas eu só sei fazer, e olha quem tá aqui, meninas, olha quem tá aqui, Oi meninas, olha pra elas, tudo bem? Olha, parabéns, que bonitinho, um beijo, 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 cadê o beijo? Cadê o beijo, duas meninas? Cadê o beijo? Eu como danone, porque a cara é suja, eu brinquei na terra, é, por isso que a minha unha tá suja, né? Olha os beijos, meninas, assim, um beijo, faz, aee, eu comi toje, eu comi danone, com a boca suja, bom, vai lá gente experimentar os bichinhos, tá bom? e é isso e eu vou fazer o aniversário e eu vou fazer o aniversário também amanhã lindo ele ama fazer o aniversário e esse é meu primeiro vestido ele é de Fortaleza meu marido é do Ceará onde estamos e lá ele me deu esse vestido eu adoro ele esse mais lindo ele é assim aí na costa ele é assim a gente vai achar pra vocês ver o resto e ele é assim vou fazer o meu cenário aqui gente pra mim ficar bem bonito no vestido que eu tenho e aqui ignorem o bagunça que é do boa e é isso gente agora gente vamos vamos para o próximo vestido olha minha cabeceira como ficou bonita olha vamos pro próximo vestido e agora gente tem esse vestido aqui que ele pode usar assim ou ele pode usar assim eu gosto de usar assim e ele é igual ele é assim e ele é assim e ele também é longo ele é enorme esse é um quartinho aqui quem tem colchão eu não tenho mas quem tem está bem bonito e ele fica assim eu amo o vestido também eu comprei ele em Curitiba eu falei 20 reais ele super barato né ele é lindo eu amo ele ele é um vestido gente aí tem esse outro vestido que está lindo ele ó esse aqui faz 120 reais ele é bem compridão e atrás esse é um cintinho mas eu nem sou de passar a frente ele é assim mas ele sempre de passar e eu não consegui mas eu adoro ele quando foi eu solto ele está lindo então eu gosto dele que fica assim e eu ia que abrir um saco eu amo o vestido homem ele é lindo eu adoro ele acho lindo eu tenho esse também eu tenho esse também que ele é de Fortaleza mas não é que foi a minha filhada que comprou pra mim pelo mesmo nome que eu vou agora tem vários lá e ele é assim eu amo tudo que tem a pele no copo ou gordinha né não tem problema mas eu vou adoro em cima ele é assim e ele também é bem longo ó ele tem que ficar assim nossa eu adoro ele acho lindo só que é velhinho mas eu uso muito ele quando eu viajo e tem esse gatinho gente que eu também gosto muito dele né eu adoro ele tem um gatinho aqui e ele fica bom pra mim e ele é longo também e ele fica parecido ó tudo que é aberto no copo gó ele vai até o chão vem com o pintão também e vai ser muito bonito ó ordinho mas é bonito não meus amores tem esse aqui também ó minha mãe comprou lá em Fortaleza só em Fortaleza eu lembro da Dona Isabel minha colega minha youtuber tem um amarrador vem aqui mas não amarrar e a franja ele é bem simples ó tem ilasco ele é todo tipo de ilasco porém em Fortaleza também lá tem muitos riquis de arar e a mamora ela ia comprar todos esse riquis esse riquis gente eu adoro ele tanto que ele é tão velhinho mas ele tem cortinho aqui e a mamora eu também de fato também que eu não confio mas ele tem um ripper e ele fica bem bonito no meu copo só tem que arrumar aqui mas eu amo ele olha ele é lindo 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 olha como ele fica muito bonito ele o que tem da saia do meu vestido gente a gente tem esse aqui também que é aquele lindo maravilhoso o modelinho dele ele tá bem velhinho ele tá bem velhinho aí ele é assim ó e assim de amarrar eu amo que ele se aberta aqui entendeu é muito bonito eu amo ele ai que lindo muito lindo esse vestido gente muito muito lindo muito lindo ai gente esse vestido aqui tem uns 8 anos eu comprei ele muito precioso também gosto muito dele eu uso bastante ele ele também parece toda a minha gordura mas é bonito tá vendo e olha o tamanho dele as olhos que sacos que eu não sou achei lindo muito bonito esse vestido tão bem achei lindo o mestre é vai arrumar isso mostrando o mestre tem esse vestido também eu gosto muito dele eu comprei também um vestido tá em 2 reais eu comprei também tá em 2 reais ele só vai tentar aqui e ele é assim ele não tem nada de interessante aberto mas também gosto dele ele é assim longo eu gosto muito dele e as vezes eu uso ele assim a ver que eu preciso sair nesse ficou muito bonito em mim né gente eu amei gente esse aqui ele é enorme também eu não tem nada de interessante faz tempo que eu gostei eu amarro uma coisa assim ó porque ele é muito grande pra mim eu comprei ele no bruxão também tá em 2 reais quando eu gostei eu amarro ele e põe um cintinho aqui ele fica boa e aí gente qual do que você tá gostando mais? gente olha esse aqui eu amo esse daqui ele tem uns 5 anos não comprei no bruxão eu lembro que é hoje tá em 50 ou 30 reais dele ele é assim ele é assim e ele é abertinho não livre também gordinho que eu não tenho dinheiro pra tirar então veja mais grande que eu gosto dele e ele é longo e eu adoro tirar foto com ele na praia no rio é bem delícia a foto tá lindo eu adoro e aí tem um cintinho tem um cintinho que eu comprei no bruxão também ele custou 3 reais faz tempo já e caminhão de correios e ele é aberto aqui ó eu não vou amarra ele mas ele é de amarra ali e ele é assim eu acho ele bonito também caminhão de correios vai ser muito bonito só tem que amarra aqui as olhos de tudo ai gente esse aqui também eu amo ele porque ele é de graça assim no choco só que ele é uma faca de ver que ele é de 90 reais e ele é assim é um gordinho assim né bom ele e eu não gosto de usar porque eu mesmo que apavor essas coisas então é muito bom ele é um gordinho assim é um gordinho sempre famoso e ele é bem cupidão também olha o tamanho olha olha gente ai só um corte que eu amo mas eu não posso usar se for me usar não é um evento assim dependendo do evento não é nem um tratamento dependendo do lugar e nem pra sair né gente tem esse daqui que eu também achei bonito só que eu não uso ele porque eu qual parte que eu mais usei no meu corpo isso aqui ó parece que eu for grávida olha aqui então eu não gosto disso que eu tivesse dinheiro eu tirei isso aqui ó olha esse bonito mas olha aqui eu usei ele bem fofinho e vou sair falando ele é assim ele fica assim bem bonitinho também a canela assim e eu usei ele aqui eu acho que ele conduz muito pouco a da barriga olha ele é muito marcante a barriga e ali atrás não tem nada também é normal e agora vamos com os dois exercícios que eu mais amo que se eu pudesse eu andava todos os dias no mercado no trabalho que é um trabalho chico mas eu não tenho que vergonha eu não tenho que vergonha eu vou usar aquilo com bota mas aqui é um calor ó a gente tá em maio aqui tá calor então não tem como usar bota lá blusa essas coisas aqui não mas olha lá eu vou pegar o que ele tá mais dando os dois é o vermelho e o branco que eu queria que eu dava todinha mas né eu vou colocar uma folhinha para vocês tcharam gente eu gosto muito de vermelho e olha esse eu não usaria pra sair assim porque ele era um reforço grande eu não gosto mas eu não usaria fazer um negocinho assim mas eu gosto de vermelho é a cor ele é assim atrás ele não tem nada mas é a cor que eu gosto de vermelho e ele é assim né aí só que ele não fica bonito para mim eu amo ele mas ele não for aqui ó tem essa varinha de chave que fica do meu filho e eu uso pinta e não sai eu faço exercício e não sai então eu vou fazer uma coisa que eu gosto muito horrível olha aqui fica muito feio mesmo e ele é assim atrás olha só que ele é o que eu gosto de vermelho mas vamos para o próximo vestido vermelho gente o próximo vestido que eu gosto é esse aqui eu não consigo arrumar ele só que ele não senta longó eu amo cada cor mas ó fiz um jeito irado aí eu só gosto de tirar uma foto fazer uma coisinha só pra não usar pra não sair fica muito horrível olha aqui fica muito feio mesmo e ele é assim atrás olha eu fiz a minha capa com ele olha eu fiz a minha capa com ele é assim olha aqui faz a bunda diferente comprei no Mercado Olímpico aí 20 reais e a copa dele é assim ó e agora vamos pro branco gente esse é o último vídeo que eu gosto branco eu também gosto de vermelho e agora vou 보는 réus e eu vou voltar de pau e quer comer ai eu vou não tinei né é sim eu venho rei vei não nem ok 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 E ele é abertinho aqui do lado Como eu não tenho, é bumbum Eu não tenho, tem um ficha bonito em mim Mas eu gosto de ficar do modelo E eu tenho essa camisola Que é linda Mas eu amo ela Pronto E ela é assim Todos os anos de renda Faz 60 reais dela Tem seis anos Eu tenho uma branca e uma vermelha Mas eu comprei só essa Que tá muito caro Vai, senta aqui Ela é assim, só um produto bonito E no outro eu também E é isso Gente, esse foi o vídeo de hoje Muito bom, muito obrigada Por você estar aqui Brilhado por 4 mil O centro É desse humor Pode ser Todo mundo que põe um coraçãozinho No meu peitinho Eu vou lá Já deixa um texto enorme De gratidão, tá bom? E assisto todos os nomes Dessa pessoa também Porque eu tenho Que é muito importante Pra nós que é youtuber Então, eu já sou meu youtuber, né? Principalmente vamos ver Se tem nome de Jesus, tá bom? Pede com Deus E nós queremos ver o outro vídeo Que vai ser do aniversário do Luan Que vai estar bem lealdinho também Tá bom? Um beijo que fudeu Um beijo que vai ser do aniversário do Luan Um beijo que vai ser do aniversário do Luan E aí